Boa noite, já é oficial. Os resultados finais da eleição intercalar de Nampula confirmam que nenhum dos cinco candidatos conseguiu ter mais de metade dos votos necessários para ser eleito presidente do município de Nampula. A Comissão Nacional de Eleições validou 1.307 votos, mas foram insuficientes para alterar os resultados que dão 44,51% dos votos ao candidato da Frelimo e 40,32% para a Renamo. Perante mandatários de candidatura, membros da CNE, sociedade civil e observadores, a Comissão Nacional de Eleições tornou públicos os resultados finais das intercalares de 24 de janeiro na cidade de Nampula. Trata-se, na verdade, da confirmação dos números que já eram avançados pelos resultados do apuramento intermédio. A Comissão Nacional de Eleições requalificou mais de 1.300 votos, mas não alteraram a imposição da segunda volta. Não existindo pressupostos para determinação de candidato eleito, em virtude de acordo com os dados de apuramento dos resultados eleitorais obtidos no apuramento parcial e intermédio, nenhum dos candidatos ter obtido a maioria dos votos, isto é, mais de metade dos votos validamente expressos exigidos por lei, nos termos do artigo 147 da lei que se vem citando, sendo os seguintes os resultados finais, conforme o edital que se junta em anexo. Candidato Amice Cololo António, número de votos expressos 32.042, correspondentes a 44.51%. Candidato Paulo Vajale, 29.029 votos expressos correspondentes a 40.32%. Assim, os resultados da centralização e do apuramento geral seguem para o Conselho Constitucional para a devida validação e proclamação. Para efeitos de validação e proclamação dos respectivos resultados eleitorais, seja remitido ao Conselho Constitucional, um exemplar da ata e do edital, através da presente deliberação, nos termos do número 2 do artigo 137, bem como ao Presidente da República e ao Presidente da Assembleia da República, nos termos do número 2 do artigo 135, ambos da lei número 7, barra 2013, de 22 de fevereiro. A marcação da data da realização da segunda volta entre os dois candidatos mais votados do pleito só pode acontecer após a validação dos resultados. a douche.